Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Cláudio Brito e esse é o GMGCast, o nosso podcast sobre mentoria, um oferecimento global mentoring group. Aqui nós transformamos seu conhecimento em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Olá, sejam todos bem-vindos. Cláudio Brito falando. Hoje eu estou recebendo aqui uma mentora especial, que é a Lorena Valossi. A Lorena fez a nossa tripla certificação internacional em mentoring e é conhecida como a primeira mentora trans do Brasil. É sobre esse conhecimento que a Lorena detém, que a gente vai conversar hoje aqui no nosso GMGCast. Lorena, é uma grande satisfação receber você aqui. Eu estou com o teu livro, né, A Prisão, que me libertou. E eu queria que você falasse um pouco da tua obra, se apresentasse aí para os mentores que estão assistindo a gente. Bom, obrigada, Cláudio, né, por essa maravilhosa introdução. Eu sou a Lorena, sou Lorena Valossi, sou mentora de inteligência emocional e mentora de GMG há mais de três anos. Fez três anos agora em março de 2023. Esse livro que o Cláudio mostrou foi numa época... Eu tinha acabado de sair da tripla em janeiro e eu queria entender como funcionava a minha mentoria. Porque a gente, né, trabalha com experiência, então eu precisei buscar nas raízes da minha experiência a minha experiência de mentoria. O que eu teria para agregar à vida das pessoas, o que eu agrego na vida dos meus mentis. E foi um projeto que eu mergulhei fundo, descobri coisas que eu não lembrava mais, descobri formas de agir, maneiras de pensar, que eu trago para a mentoria. Hoje eu não sabia de onde isso vinha, né, as raízes disso. Atrelado a tudo isso, eu recebi a oportunidade, né, através da Global, de ser a primeira mentora trans do Brasil. E certificada pela Global, a primeira no mundo. Então foi uma coisa que a princípio mexeu comigo, porque é uma oportunidade que eu não sabia que existia ainda. Eu lembro que quando eu conversei com você a primeira vez, eu falei, Cláudio, tem mais alguém que eu queria fazer um projeto e tal, e não tinha. Então eu falei, gente, é um peso isso. Porque eu abri uma porta, né, para as pessoas que na época a gente não sabe, não sabia se estava aberto ou não. E faz uma diferença. Essa questão de, no mundo hoje, onde tem oportunidades que não chegam para essa comunidade, a gente vai atrás da oportunidade. Então, eu fui de cabeça, mergulhei no processo de mentoria, e foi uma das escolhas mais certas que eu fiz na minha vida até hoje. Lorena, eu que agradeço pela sua coragem. Eu digo que ainda existe muita desinformação nesse sentido. A minha esposa, por exemplo, tem um grande amigo que é homossexual, e ele fala assim, né, Ara, não é questão de opção. Porque se eu fosse escolher, eu seria heterossexual como todo mundo, né? Viveria a minha vida tranquilamente, casaria, teria filho, e aquilo ali para mim estava tranquilo. E eu vejo, né, essa situação e concordo em gênero, número e grau. É muito difícil, né, você lidar com pessoas que não entendem, simplesmente não entendem, ou não querem entender o que é pior. Eu queria que você falasse um pouco disso, Lorena, porque, assim, grita aqui, sabe, uma necessidade, uma vontade de falar com as outras pessoas, sabe? De mostrar para elas que, assim, é uma decisão de cada um. Recentemente a gente teve uma polêmica, né, envolvendo um cantor que perguntou se a pessoa que ele estava entrevistando tinha lá o... Quer dizer, para quem importa é para ela, e para quem ela vai se relacionar, né? Não cabe a nós. Quando essa ficha caiu para mim, assim, muita coisa... Eu fiquei, assim, muito mais aberto, sabe, a entender esse universo e ver que é uma decisão do outro, né? E se ele tomou essa decisão é porque ele precisa disso, né? Ele está feliz, assim. E não cabe a nós julgar de forma nenhuma, apenas aceitar, certo? E, assim, Lorena, você tem carta branca, você é da casa, tem carta branca para me corrigir se eu falei alguma bobagem, mas eu queria que você falasse um pouco dessa desinformação que a gente vive nesse momento que já deveria ter, né, as pessoas já deveriam ter uma cabeça mais aberta. É, então, é um assunto bem... nesse quesito bem complicado. Eu só descobri que eu era trans em 2014, mas eu só fui efetivar, de fato, começar a minha transição em 2016, quando eu entrei num curso técnico e foi num momento que eu tinha abertura para aquilo, né? Até então eu tinha muito medo. Mas eu sinto que eu finalizei mesmo essa transição quando eu mudei o nome em 2021. E na sociedade hoje, né, em que a realidade no Brasil, em muitas partes do mundo, não é uma exclusividade só nossa, qual a oportunidade que as pessoas trans têm hoje? É ir para a prostituição, né, porque é a porta que se abre. Só que hoje, pelo menos na minha cabeça, tem pessoas que estão querendo regularizar isso como profissão. Mas é um risco para a vida muito grande que chega a ser irracional querer ter isso como uma profissão regular. Sendo que todas essas pessoas, sem exceção nenhuma, as pessoas têm potencial de fazer alguma coisa grandiosa. E limitar a pessoa a um tipo de situação que eu considero degradante, desumana para alguém é muito cruel. Porque você impede que as pessoas evoluam. Permitindo que as pessoas fiquem nesse campo que já é muito discriminado, não se permite quebrar preconceito, não se permite conhecer a realidade do outro. Porque as pessoas, hoje em dia, a pandemia e a internet trouxeram muito isso, as pessoas vão falar o que elas querem porque elas têm direito à opinião, mas elas esquecem o limite empático da liberdade de outra pessoa. Eu, durante a mentoria, eu vi muito isso. Eu atendi muitas pessoas trans, atendi muitas pessoas LGBTs, e era sempre a mesma questão. Como que eu fortaleço a minha cabeça para lidar com preconceito? E é uma coisa que está longe de acabar. A geração hoje, que está crescendo hoje, ela está mais crítica. Mas até ela chegar num ponto de eu formo opinião, eu estou direcionando a minha vida, vai demorar um pouco ainda. E eu acredito que falta empatia dos dois lados. Tem pessoas sem informação, muitas porque não têm mesmo, e outras porque não querem. A síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. E pessoas que buscam entender. Na minha família mesmo, tem pessoas que a transição é uma coisa normal. Uma prima minha mesmo ensinou os filhos dela, desde pequenininhos, a entenderem que eu sou uma mulher, que eu me chamo Lorena. E não tem preconceito. Como também tem o outro lado, de pessoas que não respeitam o meu nome, não respeitam o meu gênero. E isso acaba sendo uma opção da pessoa. Hoje em dia, falar que a pessoa é mais velha, passou por outras coisas, não é uma desculpa válida. Porque o mundo está mudando. Mas eu entendo, eu não faço essa cobrança intensa em cima de pessoas dessa época, porque vieram de uma época ainda mais complicada. A minha avó nasceu em 1943. Ela nasceu praticamente quase no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Toda geração que veio do começo do século XX veio com essa marca, porque a psicologia foi regularizada muito depois. Então não se tinha, não se falava de ansiedade, não se falava de depressão, estresse, todos esses maus que a gente enfrenta hoje. E essas pessoas sempre sofreram disso. Tanto é que hoje em dia, falar é frescura, porque é mais cômodo achar uma razão fácil de engolir do que ir para a mudança. Mesma coisa, essas mudanças hoje de gênero, de sexualidade. É mais fácil você falar que é uma opção de outra pessoa do que aceitar que ela nasceu com isso, ela é aquilo e você precisa respeitar. Aceitar que é uma opção, você só joga no outro, você não cobra de você uma posição, uma mudança, um respeito. E hoje, fiz uma palestra na semana passada no curso técnico e eu vi a importância de falar sobre isso, porque tinha jovens trans lá que vieram conversar comigo, pessoas com casos específicos parecidos com o meu, e falaram, falaram assim, olha, eu nunca vi uma pessoa trans com sucesso, nunca vi uma pessoa trans com uma posição como a sua, e eram pessoas que não estavam indo para a escola e de repente foram por acaso no dia que ia ter essa palestra. Então, e eu acredito muito que o universo e Deus faz tudo de uma maneira muito planejada, não muda só uma vida, muda outras em comum. então tudo se conecta por uma razão. Hoje, a nossa sociedade, ela está um pouco mais aberta, mas ainda tem as resistências, como sempre teve, como sempre vai ter. Sempre vai ter uma pessoa que vai guardar esse ranço ancestral que está com a gente, porque aquilo é novo. Se aquilo ameaça a pessoa de alguma forma, se aquilo incomoda a pessoa de alguma forma, o cérebro primitivo dela vai achar que aquilo é uma ameaça e ela vai reprimir aquilo totalmente. Mas se abrir para o novo, e quando eu falo de abrir para o novo, é oportunidade de ter empatia, de conhecer a história, de conhecer a pessoa que você está se conectando, porque às vezes essa pessoa tem uma bagagem que você precisa. No começo, eu era muito fechada a opinião das pessoas ao ponto de vista de outras pessoas, só que quando eu comecei a escutar mais a história de cada pessoa, você percebe que você tem mais em comum com ela do que a diferença. Você passa por situações parecidas em graus de intensidade diferente. E a sociedade hoje, ela tem essa falha. O ego das pessoas estão muito inflados, as pessoas não têm coragem de... Às vezes a pessoa não tem problema nenhum, mas pela massa, ela vai e demonstra um preconceito que ela não tem, porque ela quer pertencer a um grupo que na cabeça dela está mais forte. E sempre falam que são minorias e minorias, só que se fossem minorias, nenhuma empresa no mundo ia mostrar que apoia a causa. Porque é uma minoria. Para a empresa é importante o público maior. mas as organizações têm a consciência de que a geração que está vindo está com uma cobrança diferente. Ela vai cobrar respeito, ela vai cobrar empatia. E no trabalho como mentoria, sim, sempre vai aparecer pessoas diferentes, com histórias diferentes, e a gente tem que estar aberto a isso. Lorena, então vamos falar um pouco da tua mentoria aí. você atua como mentora para quem? Como é a tua entrega? Fala um pouco disso. Vamos lá. A minha entrega, no começo, eu sempre foquei na população LGBT, que é onde eu me identifico. Aí, você me convidou para fazer a mentoria High Ticket, eu fiz, e durante todo aquele processo, juntou High Ticket, juntou com o meu livro, juntou com o processo de criação do meu método, tudo aquilo mudou o meu público, porque eu falei, eu estou indo para um ponto incerto, porque eu não estou conseguindo ver exatamente onde eu vou atingir essas pessoas. Aí eu falei, tá, eu já estou fazendo mentoria no LGBT Mentoring, que é um projeto voluntariado, voltado para as pessoas da comunidade. Mas o meu público, quem é? E a mentoria High Ticket mostrou isso para mim. as pessoas que estavam buscando o meu livro, 90% delas não eram pessoas da comunidade, eram pessoas que queriam a minha experiência de vida, a minha coragem, todas as coisas que eu vivi. Então, eu falei, esse é o público que eu preciso correr atrás. aí eu montei todo o método, estruturei ele inteiro, voltado a essas pessoas que querem desenvolver o emocional, que querem ter uma mente mais equilibrada e, principalmente, quando, durante todo esse processo, é inevitável que a pessoa desconstrua preconceito. Então, a minha parte eu estou fazendo dessa forma. Ajudar as pessoas a enxergarem esses pontos ajudam a comunidade como um todo. Hoje, quando eu comecei a mentoria, 90% do meu público era a comunidade. Hoje em dia, representa 10%. 90% está aí de pessoas que querem desenvolver a forma emocional. E eu lembro quando eu comecei, eu falei, não, eu vou cobrar valor tal porque é um investimento alto. Novamente, eu pesquisei no público, abaixei a bola e falei, o high ticket é um processo. Eu vou atingir primeiro o meu público quanto ele pode. A realidade do Brasil em questão do salário é diferente. Então, eu vou fazer de uma forma que as pessoas venham e façam a mentoria. E está dando super certo. Porque, quando eu consigo cobrar exatamente o que a pessoa consegue, ela vai sentir que ela está investindo nesse processo, ela está evoluindo nesse processo e ela não vai ficar angustiada de, é uma coisa muito fora de mim, em questão de investimento. Mas não, eu estou mostrando para ela que ela pode alcançar isso, investindo o que ela pode. E tudo isso foi porque eu me permiti fazer o processo da mentoria. A mentoria hoje, eu deixo ciente todos os meus mentis. Você não vai sair daqui ganhando milhões ou tendo um faturamento muito alto. Mas você vai sair daqui com a sua mente equilibrada, com as suas emoções trabalhando para você, eu vou te ensinar a fazer isso, para você ter uma mente preparada para você atingir isso que você quer atingir. Então, se você quer trabalhar a questão financeira, procure uma outra mentoria. A minha, você vai desenvolver o seu emocional, a sua coragem, a sua determinação. e principalmente superação. Uma das coisas que eu trabalho muito é a questão do perdão, porque a empatia é mais difícil de desenvolver, a sociedade demonstra isso com uma facilidade muito grande, mas ela é mais difícil porque o ser humano pisa no orgulho para dizer outra pessoa existe também e eu preciso dar atenção a ela. e eu trabalhei a minha mentoria inteira, o livro foi um grande aliado nisso, porque o livro era como se fosse uma introdução à minha mentoria. Eu lembro quando a gente fez um processo de construção de autoridade e eu queria trabalhar com muita coisa. E aí eu vi a piramidezinha da autoridade e falei, tá, vamos afunilar um pouco mais isso daqui. E tudo que eu fiz, eu segui o método do GMG inteiro assim passo a passo e tudo deu resultado. Não vou mentir, deu resultado. Porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei as ferramentas que eu estou usando. Uma, inclusive, que a minha favorita que é a da sombras que está no método do mentor extraordinário e eu uso em mentoria hoje porque é fantástica. Então, todo o processo seguindo passo a passo ele deu o resultado que deu hoje. Um case, inclusive, da minha mentoria que é o primeiro, a primeira mentir, a primeira que se dedicou foi a Daiane, a gente fez um processo onde ela deixava todas as inseguranças dela para trás. E semanas depois ela foi fazer uma prova de direção e ela ficou nervosa na hora e ela lembrou da mentoria. E ela falou assim, não, eu deixei aquilo para trás na mentoria já. E ela foi o processo todo da direção sem ficar nervosa. Passou de primeira. então isso para mim é recompensador. Mais do que o mentir falar para mim assim, ah, eu consegui faturamento tal. Porque o meu objetivo ele é claro e transparente. É isso aqui que eu quero que a pessoa desenvolva. Inteligência emocional. Lorena, então vamos ver se eu entendi. Você saiu de uma mentoria que era muito voltada para o público LGBTQ+, ajudando esse público a se inserir, a se entender melhor e a lidar também com preconceito. E hoje você atua com um público mais amplo de pessoas que querem estar melhor emocionalmente. É isso? Exatamente. Tá, entendi. E fala um pouco mais desse teu livro, Lorena, porque tem uma história de vida aí, né? Eu imagino que você deva ter passado por muitos momentos desafiadores, momentos que te fizeram repensar muita coisa e eu penso assim, Lorena, me corrija se eu estiver errado, tá? Você, para fazer o que você está fazendo agora, você foi extremamente corajosa no sentido de entender quem você é e não ter como lutar com aquilo, né? Você é quem você é, não dá para mentir, né? Não dá para ser outra pessoa. E eu sinto que muitas pessoas que estão, inclusive, assistindo a gente agora, podem estar com dificuldade de atingir o seu potencial máximo porque elas estão por trás de uma máscara, né? Elas não estão mostrando exatamente quem elas são. Fala um pouco para a gente desse teu processo, como é que você realmente entendeu que esse era o teu movimento e foi atrás e disse, olha, agora ninguém me segura? em maio de 2021 eu saí da tripla certificação em janeiro, já com o desejo do livro. Mas eu procurava uma confirmação de como é que eu vou fazer e tal, porque no começo aquela insegurança de quem vai querer ler minha história, no que que eu sou relevante para alguém. em março um professor meu chamado Ricardo Conceição ele numa caixa de perguntas do Instagram que eu fiz eu falei sobre perdão ele falou, tá na hora de você escrever um livro. Eu falei, é a confirmação disso. Aí eu comecei a estruturar, vi tudo que eu precisava ver, aí eu ia começar no final de abril. Aí logo veio o Dia das Mães, acabei, né, contraindo o Covid depois disso. Atrelado a isso, em junho eu perdi a minha avó e eu precisei ficar um tempo absorvendo toda aquela situação. E uma consequência do Covid, a minha memória começou a ficar um pouco mais fraca. Eu falei, se eu não forçar a minha cabeça agora, eu não vou conseguir depois. Então eu peguei todas as lembranças que eu tinha, eu comecei a escrever, porque o difícil não é escrever um livro, é você começar. A hora que eu comecei, o livro desanchou. Então eu comecei colocando os fatos, eu fui buscando, fui buscando, fui buscando e coloquei todos os pontos. Desde o abuso que eu sofri, de agressão, assédio moral, em sala de aula, em família, tudo. Tudo eu coloquei ali. Porque teve coisas que eu falei, tá, mas isso é muito pesado. e eu falei, mas é um fato, é uma realidade. As pessoas precisam saber que isso existe. Precisam saber que as pessoas sofrem com isso. Então, no momento de filtro, aquele momento era, não, a pessoa vai ler aqui a realidade nua e crua e como ela aconteceu. E eu aprendi muita coisa com a minha história. Perguntei para amigos, perguntei para familiares, cada um mandou alguma coisinha para mim. e um amigo meu, chamado Alexandre, falou uma coisa que eu tinha esquecido. Que eu nunca me importei com a opinião das pessoas. Eu só fui. Eu ia na minha ideia, acreditava nela, e eu ia. Ninguém acreditava, eu acredito, eu vou. E naquele momento do livro, eu senti que eu estava perdendo isso. Tanto é que num momento ali de introspecção que eu estava escrevendo a importância de na formatura chamarem, me chamarem, de Lorena, eu comecei a ter consciência de que eu até hoje não tinha mudado o nome por medo. Ali começou todo aquele processo de eu preciso mudar por mim, não é pelas pessoas. Então, esse livro, ele foi um divisor de águas, porque eu reaprendi a ser eu. Reaprendi a minha habilidade, reaprendi quem eu sou, reaprendi o que eu posso passar para as pessoas. hoje em dia, quando eu pego o meu livro para ler alguma coisa específica ali, não é qualquer coisa, é a minha história. E todo o feedback que eu recebo desse livro é muito incrível. De pessoas próximas que passaram pela mesma coisa, de pessoas que se inspiraram, de pessoas que viram um livro de uma forma e desconstruí o preconceito, teve pessoas que falaram para mim, olha, eu nunca olhei pessoas da sua comunidade com esses olhos que você mostrou. Então, para mim, o livro tomou uma proporção que eu não estava esperando. Foi muito de encontro com tudo que eu estava fazendo, muito de encontro com as pessoas que eu estava me conectando. e tudo que ia contra aquilo, eu renunciei. Então, se não fazia parte do meu objetivo, eu disse, eu não quero isso mais para a minha vida. Eu vivo isso até hoje. E o processo do livro quebrou uma máscara muito grande que eu tinha, que era o medo de me expor. Eu tinha essa cautela, eu não gostava de gravar stories falando com as pessoas, porque eu não gostava da minha aparência, às vezes, meu cabelo não estava bacana e eu me sentia incapaz de chegar até meu público. Hoje em dia mesmo, decidi parar de alisar, estou assumindo meu cabelo como ele é, estou mais feliz com isso, estou mais feliz fazendo essas coisas, me expondo mais, indo para a palestra, me permitindo fazer essas coisas, porque eu tirei uma máscara. Eu aceitei que eu tenho falhas, elas sempre vão existir e é uma escolha minha superada. e hoje, mentoria nenhuma, mentor nenhum, profissional nenhum se sustenta no mercado estando atrás de uma máscara. A nossa profissão, ela diz isso, a experiência comprovada com resultado, sem isso, não dá. muito bom, muito bom. Lorena, eu queria que você mostrasse como encontrar você, as pessoas que ouviram a gente, que se sentiram interessadas em ser mentoradas por você, qual o melhor caminho, rede social, enfim. Nesse momento, a pessoa pode me conectar pelo Instagram, arroba Lorena Valot, com dois C's, né? Isso, dois C's. Ou também, a pessoa pode me encontrar até pelo WhatsApp, pode pedir meu contato para o Claudio ou para alguém da Global, que eles façam. Por enquanto, ainda tem alguns projetinhos para frente aí de site, mas está tudo organizando com calma. Mas, por enquanto, redes sociais. No que precisar? é para mentoria, conselho, o que foi preciso. Nessa questão, estou totalmente aberto. Lorena, eu queria aqui, para a gente fechar aqui, que você indicasse caminhos, tá? Para pessoas e até empresas que querem diminuir preconceito, diminuir barreiras que as pessoas trans enfrentam, né? E acho que, como você disse, ainda vai demandar um tempo aí para que o preconceito por si só acabe. Eu acho que ainda vai existir por muito tempo, mesmo que velado. O que eu posso te dizer, assim, eu fui criado numa comunidade muito machista, viadas, né? Nesse sentido, eram comuns. E eu cresci assim. Mas eu não preciso seguir assim, né? Eu não tenho a síndrome de Gabriela. E desde que eu tenha visto essa realidade cada vez mais comum, aqui na Europa também, muito mais, pessoas, né? Andando de mãos dadas, namorando, como qualquer casal pode fazer, né? E muito bem aceito, socialmente, muito bem aceito, né? Não vejo discriminação por aqui, pelo menos nunca testemunhei, né? E pessoas que querem entender melhor esse mundo, né? Ver essas possibilidades, qual o caminho que você indica? Além do teu livro, inclusive vou fazer a propaganda de novo, né? A Prisão que me libertou, quais seriam outros caminhos, séries, livros que você indica? A nossa mente, ela sempre vai mudar com experiência, né? Às vezes a gente vê uma série, um filme que pode dar um gatilho, mas a experiência, ela transforma, a experiência, ela é primordial. Então, empresas que querem incluir, querem trabalhar por conceito, não foquem só na comunidade LGBT, mas na inclusão como um todo. não é só um pronome, não é só aquela pessoa para dizer a gente está incluindo, não. Religião, etnia, cor, tudo, tudo que você puder incluir na sua empresa ou na sua vida, experimente, deixe as pessoas entenderem que isso é normal, que isso existe. Muitas vezes o livro, ele vai te ajudar, com certeza, ele abre a sua mente um pouco, mas não adianta você ler aquele livro de autoajuda bacana, aquele livro de planejamento e você não for em prática. Então, faça um curso, pratique, lê um livro, pratique, você viu um filme bacana que te inspirou, faça, entendeu? Nada, nada, nada anda para frente se não tiver uma prática. Eu ia estar perdendo o meu tempo se eu fizesse todas as formações da Global que eu fiz e eu não colocasse nada em prática. Muitas vezes eu não postei, não mostrei o que eu estava fazendo, mas eu pratiquei. As últimas aulas do High Ticket mesmo, eu não estava presente, mas eu estava ali vendo depois e colocando em prática, aplicando, mudando ferramenta, mudando mentoria, porque é uma prática. Não existe caminho de sucesso sem você dar passos. Ninguém vai para o sucesso ficando parado no lugar, sem uma direção, sem saber onde você quer ir. Então, como pessoa, como empresa, tem o norte, tem a sua missão, visão e valores bem estruturada e pratico. A gente só vai quebrar preconceito trazendo a experiência, entendendo que são pessoas comuns, que quando tem acolhimento, quando tem inclusão e essa pessoa perde o medo da insegurança de sofrer no mercado de trabalho, tem um um X aí muito bacana, deixa eu funcionar primeiro, tem um X muito bacana porque essa segurança que o trabalho proporciona, a pessoa realiza mais. O meu desempenho como profissional melhorou quando eu decidi assumir a minha vida toda. porque nada mais estava me impedindo. A minha insegurança me impediu. Quando decidi escancarar ela e falar eu estou sofrendo por isso, eu não vou aceitar mais isso, a minha vida andou. Então, todo o processo é prático. Quer incluir, pratique. quer fazer mais, não tem outro caminho. E quando a gente se permite a praticar o resultado suprimento. Lorena, eu quero te agradecer mais uma vez pelo teu tempo, te desejar mais sucesso ainda, tem aí uma longa trajetória para mudar nessa realidade no Brasil, sinto que você está só começando e conte com a gente para ajudar no que for preciso e desejo mais uma vez uma longa jornada para você e em toda ela muito sucesso. tá bom? Ah, eu que agradeço, Cláudio, você sabe que transformação da Global na minha vida não tem palavra suficiente que descreva. Foi uma transformação mútua, uma transformação assim, tão intensa que eu achei que eu não estava preparada para viver ela. Porque é um método tão... Eu não lembro quem foi a pessoa que falou, mas eu lembro do trailer que eu vi da certificação em Harvard, a pessoa falando é muito mais sobre amor do que sobre profissão. E eu sinto isso, como eu falei numa palestra que eu fiz no fórum de mentoring, é igual a tocha olímpica, você vai passando conhecimento para as pessoas, isso vai tornando uma coisa muito grandiosa, cada um participa e contribui como pode. Então, eu agradeço pelo espaço, eu agradeço a você por ter aceitado esse propósito de viver e hoje trabalhar para que os mentores possam ajudar outras pessoas e dizer você é uma pessoa que é um espelho para mim, eu quero a minha meta para assim, eu cheguei onde o Cláudio chegou. Então, não tem, eu não vou conseguir descrever em palavras a gratidão que eu tenho por toda a Global que eu vou ser, pela sua família, que através da Neara me afoleu de maneira tão incrível, pela Marcela que sempre me incentivou a estar ali participando dos projetos, então, eu agradeço infinitamente. Nós é que agradecemos, Lorena, obrigado, até a próxima. Tchau.